E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. Estamos no site do Mu Coreia porque a gente vai falar mais um pouquinho a respeito da Season 19 que chegou, né? Atualmente aí, no patch aqui de atualizações, tá na Season, ó, temporada 19, parte 1, tá? É Season 1 aí da 19 e atualização número 3. Geralmente a WebZ encerra todas as atualizações de Season na terceira parte. Então já quer dizer aí que praticamente deve estar concluído tudo que veio de novidade aí na Season, tá? Aí depois, né, de um tempo agora, no ano que vem, 2024, vai vir a Season 19, parte 2. Aí vem mais atualizações e aonde seria possivelmente o próximo rework aí dos personagens, né? A gente espera muito que seja o Dark Lord, que atualmente tá sendo o char mais fraco aí no endgame, né? DL precisa muito aí do rework. Então vamos torcer aí pra 2024 aí, né? No começo de 2024, quando vira a 19, parte 2, que já venha, né, aí esse rework aí que a gente tanto espera. Mas teve grandes novidades aí na 19.1. Já falei sobre algumas coisas aqui no canal. Se vocês olharem lá os vídeos recentes, pessoal, do canal William Gama, vocês vão ver que eu falo sobre as asas, sobre o novo sistema de Gap, né, que mudou tudo ali, o nível dos mapas que você pode entrar, o pá. Teve algumas coisas que ficou muito legais, outras que vai ficar um pouquinho mais difícil, né, no sentido de Gap. Mas faltou eu falar, né, e é esse vídeo aí que a gente vai fazer, sobre a quinta classe e a nova tree aí dos personagens, tá? Então você vai ter uma quinta classe agora, hein, e você vai ter umas pontuações ali pra distribuir no seu personagem e deixar ele um pouquinho mais forte ainda, né, vai ser bem legal. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo aí. Então eu já deixei aqui aberto sobre, ó, as atualizações relacionadas à transferência do carro, que podem mudar dependendo dos serviços futuros. Então o carro é o Megazord aí que o pessoal tá apelidando, né? Lá no canal do Santiago ele fala muito, né, brincou muito a respeito aí sobre esses Megazords aí. É isso que a gente também vai comentar um pouquinho nesse vídeo aqui, né? Deu o que falar, pessoal, desses Megazords aí, deu o que falar, hein? Então vamos lá, o que a gente tem que ver aqui primeiro, né? Chegou um NPC novo, tá? Um NPC de quest. Já vou adiantando pra você que essa menininha aqui, ó, Eunice, ela vai ficar em Devious, tá? Então você vai fazer a quest da quinta classe falando com essa NPC aqui, a Eunice, né? Pra quem não lembra, pra quem é mais iniciante no Moon Online, sabe que a quarta classe você faz lá em Lourença, né, com aquela lanceira. Vai lá em Lourença, fala com ela, você faz a quest da quarta classe, pode fazer a quest ali em trabalho em equipe e tal, beleza. Aí depois, né, isso na quarta classe você faz no nível 800, só que depois agora você vai ter a Eunice pra você fazer essa quest no nível 1200. Então você chegou com o personagem no 1200, você já faz ali tudo que precisa ser feito e já vai ter sua nova tri ali também. Então vai ficar em simultâneo, tá, pessoal? A tri que a gente tem lá em Ansement, né, que é de aprimoramento de habilidades, vai dar pra você ir pontuando lá e também pontuando a nova tri, né, que você tem que colocar uns cardzinhos ali dentro. Vou mostrar aí pra vocês um pouco melhor, né? Vamos lá, então vamos ler aqui pra gente entender com calma. Então, ó, um grupo de monstros poderosos com novos poderes foi descoberto no continente Mu, que foi perturbado por Kundun. Para lidar com esse grupo de monstros mais fortes, você precisa de uma força comparável. Então, como tem monstros novos, a galerinha na história, né, na lore aí do jogo, os heróis aí do game não estavam conseguindo lidar, então eles precisavam de alguma força aí, né? Então, ó, depois de muito sacrifício e pesquisa, um novo poder de dano extra é descoberto, que seria, né, a nova classe aí, a nova tri. Eunice foi enviada para entregar um poder poderoso. Eunice está esperando por poderosos guerreiros do continente Mu em Devas. Então, né, você é o poderoso aí que vai lá em Devas falar com ela pra você descobrir esse poder novo e ficar mais forte, né? Então, a Eunice era a irmã mais velha do enviado. Eu não sei se esse aqui é o Devin, o enviado, não sei. Um dos Doze Sacerdotes da Luz e ele é um cavaleiro guardião que serve ao deus Lugard. É, Sente é bom em esgrima, mas Eunice é boa em esgrima usando uma foice grande, lado da guerra. Então, ela é amiguinha lá da lanceira que faz a quest da quarta classe. Um membro do grupo de cavaleiros guardiões enviados para descobrir danos extras, atualmente, assim como Sente, ele tem a missão de conferir novos poderes aos poderosos guerreiros do continente Mu. Eunice tem uma amiga especializada em engenharia mecânica, que é a mais valiosa do continente Mu. Ela também parece estar, ocasionalmente, ajudando seu amigo em suas pesquisas. Então, aquilo que eu falei pra vocês, pessoal. Ela vai estar lá em Devas, né? Então, você vai precisar, ó, iniciar a missão ali com ela. Então, aquela coisinha básica, né? Você fala ali com ela, faz a missão, vai ser dividida em algumas partes, tá? Não é só uma missão que você precisa fazer pra pegar toda a quest, né? Então, ó, o espaço de qualificação é uma área onde você prepara para prosseguir com a missão. No espaço de qualificações, você pode formar um grupo com colegas, enfim. O que que tá querendo dizer aqui? Que pode ser em party. Você pode ir com mais alguém pra fazer a missão e pronto. Porque, já pensou? Você tá com um personagem suporte. Vamos lá. Tá com ASM, tá com uma elfa, é, energia, tá com EBK, né? Energy BK. Como é que você vai fazer a quest? Então, você pode fazer aí junto com o amigo seu killer ali. E pronto, resolvido o problema, tá? Vocês podem fazer juntos, ó. Você pode ingressar no espaço de qualificação através do NPC Onísse, localizado na vila de Devas, coordenadas, tal, tal, tal. E nível 1200, tá? Esse 1200 em um Ezinho aqui é o level 1200. É porque aqui fica a tradução meio bugada no Mucoreia. Então, chegou no 1200, pronto. Já vai lá fazer que você já vai ficar mais forte. Aí, o espaço de teste. Você pode ingressar no espaço do exame através do NPC Onísse, localizado no espaço de qualificação. Quando estiver em um estado de festa, que é a party, né? O estado de festa é você estiver em party. Quando um dos membros do grupo se inscrever para entrar no espaço de teste, todos os membros do grupo serão movidos para o espaço de teste. Então, o líder vai para lá, automaticamente os outros vão junto, tá? É igualzinho, pessoal. Idêntico à quest da quarta classe. Funciona idêntico, tá? Para quem ficou com dúvida nisso aí, é só lembrar da quest da quarta classe lá em Lourenço, né? Que você faz a PT lá fora, entra, aí o pessoal entra junto, faz ali toda a quest ali para você concluir e pronto, tá? Então, a primeira missão que você vai fazer, você vai lá para o local, né? Que ela vai te enviar para fazer a missão, ó. Receba o buff extra de dano nuke. E o derrote é o Nisse dentro do limite de um minuto. Então, você vai receber tipo um pergaminho, tá? Para ficar mais fácil, já vou abrir aqui para vocês, ó. Tá vendo? Essa aqui é a nova tri. Você vai um desses aqui, desses... Ó, tá vendo que tem três pegaminhos? Tem três, certo? Um desses aqui é esse nuke aqui, ó. Receba o dano extra de nuke, tá? Um desses três é o nuke. Vamos supor que é esse daqui. Aí você vai pegar ele, você vai jogar lá na sua tree nova, né? Sua nova árvore de talentos. E para você abrir essa nova árvore de talentos, você aperta Ctrl mais J no teclado. Aí você vai abrir isso daqui. Aí beleza, você vai jogar. Aí você já vai estar em uso, né? Aí você vai matar ela, ó. Receba o buff de dano, né? E derrote ela em um minuto. Então, você colocou o seu pergaminho ali, matou ela. Beleza, ó. Você pode prosseguir com a primeira missão através do NPC Onysse. Onysse e o monstro Ketoron em chamas aparecem juntos. Então, vai ser monstros lá de Ketoron, tá? Então, você vai ter que matar eles. Não vai ser tão fácil assim, né? Beleza, é 1.200 ali, mas você tem que aguentar esses monstros aí juntos. Então, não é uma tarefa tão fácil você conseguir. Por isso que é bom ir em pare, né? Para todo mundo se ajudar ali e com um suportezinho para você não morrer. Ao completar a primeira missão, o personagem recebe o buff extra, nuke damage, né? Que é esse pergaminho aqui, um dos três. Não sei qual dos três é, mas é um desses aí. Aí, beleza. Pegou ele, show de bola. Já dá para você utilizar. Aí você vai para a missão número 2, que é o Bolt. Então, a mesma coisa, ó. Receba um dano extra de raio e derrote Eunice dentro do limite de um minuto. Então, você, ó, depois de concluir a primeira missão, você pode prosseguir com a segunda missão. Ó, ao completar a segunda missão, o personagem recebe o buff extra, Bolt da Mage. Então, você vai ter já dois pergaminhos desse aqui, né? Você vai ter o nuke e o Bolt. Aí, beleza. Aí você vai para outra missão. Ó, terceira missão, poder área ampla. Receba o buff de dano em área e derrote Eunice, né? Então, ó, quando você faz a terceira parte, ó, recompensa clara. Pontos de estatísticas de mudança no personagem de 200. Então, 200 pontos para você distribuir no C. Então, bem legal, né? Árvore aberta, cartão de habilidade extra. Esse Ctrl J que eu mencionei para vocês, tá? E os três tipos de pergaminhos, né? Na verdade, eu falei um pouco antes aqui que você já recebe. Não, você vai receber os três aqui, ó, quando você completar. Lá dentro da missão, você vai estar utilizando automaticamente, mas você vai ganhar quando você completar essa terceira missão. Então, você ganha os pontos. Ganha o nuke, o Bolt e o Ai de área, né? Que é o dano em área. E depois você vai desabilitar a missão de veículo. É engraçado falar, velho. Eu tento ficar sério com isso aqui, mas... Enfim, vamos lá. Missão de veículo do jogo aí. Disponível. Acabou as três missões. Mudou de classe, foi para a quinta classe. Golaço. Aí você vai ganhar seu carrão, né? Pô, seu presente. A Eunice vai te dar. É como se ela fosse sua, sei lá, madrasta ali, rica. Ó, pega o seu carrinho, filho. Agora você vai desbravar o mundo. Então, você vai ganhar seu robozão aí depois disso, né? Então, ó. Depois de concluir as missões da Eunice, né? E o monstro de Ketaton em chamas aparece juntos. Ao completar a terceira missão, recebe o buff e tal. Se você completar a Eunice no prazo de um minuto, a missão será concluída. Beleza, ó. Recompensa. Tá repetindo ali, né? O Ebsen repetiu o que falou. Aí aqui, ó. Missão do veículo exclusivo de transferências de trabalho. Veículo gigante. Então, esses três robozinhos aqui, ó. Que é uma montaria, tá, pessoal? Então, ó. Depois de completar a missão, você pode prosseguir, ó. Inicialmente, é necessário as 300 joias da criação para criar uma montagem gigante. Então, você vai precisar de 300 creation, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Terceira missão, você pode prosseguir a próxima missão do veículo. Isso é meio de mortos. Não, beleza. Após enviar o item solicitado no NPC, uma batalha prosseguirá. Então, vai ter mais uma batalha. Olha, a missão será concluída se você derrotar Eunice montado no gigante. Montado no seu carrinho aí, ganhado, né? Por ela, dentro do limite de um minuto. Ao concluir a missão, você receberá as recompensas, né? Montaria gigante de três dias, um ano. Não sei se é por tempo determinado que você tem que ficar fazendo toda hora, é isso? Enfim. Mas você vai ganhar aí eles, tá? Então, tem o designação, como embarcar, efeito de embarque. Clique com o botão de embarque e desembarque, né? Aquele botãozinho ali que é Ctrl Z, se eu não me engano. Que você habilita ou desabilita, né? O patch. Ao adquirir uma montaria gigante, o botão de, ó, montar, desarmar, né? Do gigante aparecerá na tela do jogo. Embarque ou desembarque. Pode ser clicando no botão e utilizando a tecla de atalho Ctrl X. No... É... Não pode ser conduzido ao mesmo tempo que veículos existentes. Mooney, Guardian, Fenrir, etc. Estiverem sendo usados. Por exemplo. Você tá com esse gigante aqui, vamos supor. Você tá com o gigante azul ali colocado. E você tem um Fantasmal Steed lá. Certo? Então você vai ter que tirar o Fantasmal Steed. Não vai poder tá colocado junto. E você usa o gigante. Se você for usar o Fantasmal Steed, você tem que desabilitar o gigante. Nunca dá pra usar os dois ali ao mesmo tempo, tá? É isso que a Webzen tá querendo dizer. É... Novas habilidades, ó. Então, dano extra. Existem três tipos de danos para o personagem, né? O nuke, o bolt e o dano em área. A... Altivar habilidade de aprimoramento, avanço. É... Quarto trabalho. Habilidade de avanço, quinto trabalho. Não entendi muito bem aqui a tradução, né? E defesa extra contra danos. Então, também dá uma defesa aí. É... Esses pergaminhos aí, tá? Aí tá falando aqui. O que que acontece, né? Se você utilizar o nuke, ó. Ele ataca single target, né? É... Causa dano extra avançado. E até um alvo de habilidade de fortalecimento. Ou habilidade usada pelo personagem. Então, por exemplo. Esse nuke aí, eu vejo por enquanto numa situação como... Vai querer matar um boss. Vai querer, sei lá. Não sei se vai ser a mesma coisa no PVP. Que vai ser um contra um. Então, o nuke é mais interessante, né? Ou você quer finalizar algum mob ali... Mais rápido, né? Tal. Pra diminuir o spot. Enfim. Então, ele dá um dano maior de todos, né? Tipo... Vai ser um dano extra ali. Só que é single target. O volt... Ele seria um dano em faixa. Ele não é em área, né? Ele pega em uma direção. Obviamente, o dano não vai ser tão alto, né? Só que, ó. Causa dano extra imediato. E até dois alvos de habilidade. Fortalecido a habilidade usada pelo personagem. Então, vai pegar em mais mobs. Só que, obviamente, não vai dar tanto dano extra. Como esse aqui, né? Que é single target. E o dano em área. Vai pegar na área toda, ó. Inflige em dano extra menor. É... E até dez alvos da habilidade aprimoramento. Usada no personagem. Então, pode pegar até dez monstros. Então, você tá lá no spotzão PVM. Jogando, talvez, esse em ampla aqui vai ser mais interessante, né? Que você vai juntar seu dano, né? Mais ali, de repente, seu dano elemental. Mais esse dano em área ampla, né? Então, pega tudo ali. Vai fazer uma limpeza legal no spot. Então, a estratégia depende da sua... É... Ocasião ali que você vai estar fazendo dentro do game. Talvez uma missão. Fazer um evento ali específico. Dependendo aí, você usa cada um desse tipo, tá? Então, ó. O dano extra, ó. Vai mostrar aqui a corzinha dos danos nos monstros, tá vendo? E aqui uma animaçãozinha. É... Fica vermelho. Esse aqui fica roxo. Esse aqui fica um círculo em volta, né? A área ampla. Então, cada um vai mostrar de uma coloração diferente. É... Dano normal, ó. Crítico e excelente. Então, vai ficar mais um tipo de dano lá na tela. Já do que a gente tá acostumado, né? No personagem. Você pode verificar as informações sobre as opções de dano de efeitos na janela de informações do personagem. Então, vai mostrar já no personagem. Isso é bom, né? Porque, pelo menos, dá pra galera entender lá dentro do game como é que funciona. Aí, dano extra contra danos. É um poder de defesa que pode proteger contra extra no keyboard e danos em área. Aí, verifique as informações sobre as opções de defesa contra danos aéreas na tela de efeitos. Então, vai ter a parte ofensiva e a parte defensiva. Então, vamos colocar aqui, pessoal. É um videozinho curto aqui do Bijan, tá? Pô, pessoal. Se você não segue ele, ele sempre traz coisas aí do MuCorea. Depois, segue o canal aí do rapaz que sempre tem novidade aí que a gente quer ver, né? Então, ele mostra um pouquinho aí sobre tudo como é que vai funcionar. Olha o lag que tá dando, né, pessoal? É o chão no chão ali. O chão no chão, não. É o campo no chão. O robôzão, ó. Tu viu que ela parou de atacar? Parece o robô. Tudo isso dá lag, pessoal. Mais a animação dos monstros, enfim. Ó, então, ó. Talvez esse seja o Nuke, o Daniária e o outro lá. Um dos três, né? Cada um aqui vai especificar tudo aquilo que a gente conversou. E dá pra você selecionar e tirar, né? Você simplesmente escolhe na hora que você quer utilizar. E mostra aqui os efeitos já na hora, ó. Tá vendo? Então, mais ou menos nessa pegada. Olha o lag, pessoal. Tô com medo de ficar sempre lagada assim. É muita coisa na tela. É muita. Imagina uma PT cheia aqui. Cinco pessoas aqui nessa bagaceira. Como é que vai ficar, hein? Jain aí do Moonline, hein? Vai ficar meio pauleira, hein, pessoal? Então, ó. Ele trocou. Tá vendo? Ele trocou aí o pergaminho, ó. Ele tá falando sobre o efeito. Só que tá tudo em coreano. Não dá pra gente entender, ó. E agora ele vai botar o próximo. Tá vendo? Então, vai ter mais um tipo de efeito diferente aqui. Então, é isso. É mais ou menos essa pegada aí. Ó. 201 pontos aqui pra distribuir. Tá vendo? Ali que tem depois que foi feita a missão. Né? Então, isso é bem legal. E além disso, a gente vai desbloqueando depois essas árvores. Eu não sei muito bem a respeito ainda como é que isso vai ser. Preciso ver aí com mais calma. Só que isso aqui é o pergaminho aqui principal. E depois a gente vai tendo mais coisinhas aí pra distribuir. Pra deixando mais forte ainda, né? O personagem. Então, isso aqui vai ser craftado. Vai ser mal fita. Mas eu vou fazer em outro vídeo. Porque esse aqui ficou gigante, tá? Esse vídeo aqui foi muita coisa aí que a gente falou a respeito. Então, ó. Tudo isso aqui pra galera ir utilizando. Tá vendo? Então, vai deixando o personagem cada hora mais forte. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Ó, o Megazord aí. Tá vendo? Então, tá... Tá o pessoal aí tudo de Megazord. Pá, beleza. Ó, ele aí, ó. Olha o Megazord, cara. Imagina isso aí em Event Square, cara. Meu amigo. Isso em Event Square vai ser loucura, pessoal. Loucura mesmo. Olha isso. E ele é muito grandão, né? É bonito, pessoal. É um negócio legal. Só que... Sei lá. Não deu pra entender de onde surgiu isso aí do nada, véi. Vamos passar aqui. Tá isso, pessoal. Foi uma explicação geral aí de tudo, né? Sobre essa parte da quinta classe aí. Espero que deu pra vocês entenderem. O que vocês acharam disso tudo, pessoal? Deixem aí nos comentários e vamos pro próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.